Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos neste domingo a solenidade especial que a Igreja dedica àqueles que foram seus maiores apóstolos, São Pedro e São Paulo. Celebrar estes apóstolos é homenagear a obra que eles fizeram para edificar a Igreja Católica. Como diz o prefácio da missa de hoje, Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a Igreja Primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo, e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, a mesma veneração. Celebrar estes apóstolos é também sentir o apelo ao conhecimento e amor à Igreja. Quanta ignorância existe sobre a Igreja Católica? Inclusive, ignorância por parte dos próprios filhos? Filhos que não conhecem a mãe, como irão amá-la? Esta ignorância gera a indiferença e até mesmo o ódio. Dizia o bispo Dom Fulton Chin, não existem mais de cem pessoas neste mundo que realmente odeiem a Igreja Católica, mas há milhões que odeiam o que eles pensam ser a Igreja Católica. Do conhecimento da Igreja, porém, devem surgir o amor e o afeto filial para com ela. Que lições podemos aprender destes grandes santos? São os dois primeiros missionários, os alicerces da Igreja. Eles nos ensinam muitas coisas, acendo, particularmente, a duas virtudes que muito brilharam neles, a fé e a caridade. Que fé viva a de São Pedro! Quando Nosso Senhor perguntou aos apóstolos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam-lhe, Uns afirmam que és João Batista, outros que és Jeremias, etc. E Jesus acrescentou, Que os homens pensem assim, está bem, mas vós, que não sois homens comuns, quem dizeis que eu sou? São Pedro respondeu, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que estupenda profissão de fé! Declarou-o publicamente, verdadeiro Filho de Deus. Então Jesus prometeu que o constituiria a pedra fundamental de sua Igreja, conferindo-lhe o poder supremo de atar e desatar sobre a terra. São Pedro manifestou sua fé também em outras circunstâncias, por exemplo, quando Nosso Senhor prometeu dar sua carne e seu sangue como comida e bebida, ocasião em que todos se escandalizaram, alegando ser coisa impossível, e foram-se embora. Jesus dirigiu-se então aos seus discípulos, Vós também quereis ir? Mas Pedro respondeu, Não, Senhor, nós ficaremos sempre contigo, porque somente Tu tens palavras de vida eterna. Assim, em diversas outras oportunidades, São Pedro sobressaiu como um dos primeiros, ou melhor, como o primeiro pela vivacidade de sua fé. É certo que Nosso Senhor lhe predisse a trêplice negação, mas em seguida acrescentou, Eu roguei por Ti, para que a Tua fé não desfaleça. Quando Jesus o chamou após si, Pedro, embora tivesse seus bons anos, seguiu-o prontamente e nunca mais o abandonou. E São Paulo? Tinha uma fé impressionante, fé que ele queria anunciar ao mundo inteiro, e dizia, Quero viver de fé, não somente fé, mas vida de fé. Portanto, estes dois apóstolos são para nós um exemplo na virtude e na vida de fé. Devemos imitá-los. É preciso que a nossa fé apresente os caracteres da verdadeira fé. Total, absoluta, cega. Perante o assalto das tentações, não esmoreçamos, mas, em defesa da fé, estejamos dispostos a nos deixar cortar a cabeça. Acreditemos nas verdades de fé como se as víssemos com os nossos próprios olhos. E depois, fé no Papa, sabendo e crendo que é infalível, em questão de fé e moral, que ocupa o lugar de São Pedro. O Papa é São Pedro, tal e qual. É como se São Pedro em pessoa mandasse ou dissesse o que deseja de nós. É São Pedro que vive no Papa. A segunda virtude que devemos aprender destes dois santos é a caridade, o amor, o amor sobrenatural. São Pedro vivia abrasado de amor por Jesus. Após a ressurreição, nosso Senhor lhe perguntou, tu me amas mais do que estes? Ele, lembrando-se de que o havia negado, não ousava mesmo dizer que o amava mais que os outros e respondeu apenas, Senhor, apelo ao teu coração. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Foi este amor que suscitou nele o empenho, o zelo de tornar Jesus conhecido e amado. Foi este amor que o tornou capaz de sustentar todas as fadigas do apostolado e, por fim, também o martírio. Condenado à morte, pediu que o crucificassem para se tornar mais semelhante ao Divino Mestre, as, por humildade, quis ser crucificado de cabeça para baixo. Cada um de nós deveria poder afirmar que ama Jesus mais que todos os outros, ou, pelo menos, deveria ter o desejo de amá-lo mais. Não é questão de soberba, não. E São Paulo? Discorrendo sobre este apóstolo, São João Crisóstomo exclamou, o coração de Paulo era o coração de Jesus Cristo. Uma mesma chama. Já vos disse que, em suas cartas, Paulo não se cansava de repetir o nome de Jesus, como também não poupava fadigas e sacrifícios na salvação das almas. De muito boa vontade darei o que é meu e me darei a mim mesmo pelas vossas almas, disse ele na segunda carta aos coríntios. Eu me consumirei e me tornarei a consumir, farei o possível e o impossível, contanto que nosso Senhor seja amado. Trabalhava unicamente por esta finalidade, amar nosso Senhor e fazê-lo ser amado. Nós também, tudo o que fazemos, devemos fazê-lo para que Jesus Cristo seja amado e glorificado por todos. eis a dupla lição que importa aprender na festa de hoje. Fé viva e amor ardente. Entretanto, aqueçamos os corações através da veneração destes dois grandes santos, crescendo na devoção para com o Papa. Fazemos nosso o ensinamento de Santo Inácio e de Loyola. Para em tudo acertar, devemos acreditar que o branco que vejo é preto, se a igreja hierárquica assim o determinar. Lembremos-nos sempre, como dizia São Luís Orione, que o Papa deve ser amado na cruz, e quem não o ama na cruz, não o ama verdadeiramente. Estar em tudo com o Papa significa estar em tudo com Deus, Amar Jesus Cristo e amar o Papa é o mesmo amor, pois amar o Papa, amar a igreja, é amar Jesus Cristo. Nos corações de Jesus, Maria e José, sob a doutrina de São Pedro e São Paulo, e unidos ao Papa, amemos sempre a igreja católica. Assim seja. Amém. 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 Amém.